Canta, canta garça branca Recordo do meu benzinho quando vim aqui banhar E você, oh garça branca, cantava sem parar Garça branca, canta Você me faz chorar Todas as vezes que você vem nesta lagoa cantar Oh garça branca, você me mata de saudade garça branca Não sei se você compreende uma paixão que não tem fim Não sei também, não sei porque eu sofro tanto assim Será que ela te falou alguma coisa tão ruim E você, oh garça branca, não conta para mim Garça branca, canta Você me faz chorar Todas as vezes que você vem nesta lagoa cantar Vou fazer-lhe um pedido muito honesto pra você Aqui nesta lagoa eu não quero mais te ver O seu cantar é bonito, ele me faz eu sofrer Por culpa daquela ingrata estou pertinho de morrer Garça branca, canta Garça branca, canta Você me faz chorar Todas as vezes que você vem nesta lagoa cantar Todas as vezes que você vem nesta lagoa cantar tá bom Também Usa branca, canta Me as vezes que você vem nesta lagoa cantar Só bem Vem nesta tinta Sos Pin Quem A CIDADE NO BRASIL